Eita, quem será que tá me ligando a uma hora dessas da madrugada? Alô, Justice Clayton, isso são quase duas horas da manhã, o que você quer comigo, mano? Fala! O quê? Meu amigo verde tá tentando arrombar a sua loja? Não, eu não tô acreditando que o Dama Etucosita tá fazendo um negócio desses. Galera, a gente tem que ir urgentemente pra loja do Justice Clayton, porque o Dama Etucosita tá tentando arrombar a porta de todas as maneiras pra entrar lá na loja. O Dama Etucosita só pode estar completamente maluco ou ele virou um bandido. Eu realmente não sei quais são os planos malignos do Dama Etucosita, mas ele tá muito, muito estranho. Por que ele vai arrombar a loja do Justice Clayton, meu amigo, amigo dele, a essa hora da madrugada? Não faz sentido algum, velho. Sério, o único jeito... Eita, arregacei meu carro novo. Ainda bem que a loja do Justice Clayton é aqui perto e a gente já tá chegando. Eita, que viagem é essa? O que você tá fazendo aí, Dama Etucosita? Você tá maluco, cara? Você tá completamente maluco. Justice Clayton, deixa pra mim que agora eu vou resolver tudo aqui com ele. Sai pra fora da loja, mano. Se você não tem dinheiro pra comprar arma, pede emprestado pra mim. Entra nesse carro e para de me fazer passar vergonha, Dama Etucosita. Vamos logo de uma vez, entra dentro desse carro. Peraí, 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 peraí. Desce do carro. Você quer caçar quem? O Godzilla? Como assim você quer caçar o Godzilla? Não tô te entendendo. Dama Etucosita diz que o Godzilla tá no mundo do GTA V e ele quer caçar? Ah, você tá falando sério, mano. Espera aí, velho. São 4 horas da manhã e você vem falar de Godzilla pra mim? Não, você só pode estar de brincadeira. Entra nesse carro e amanhã a gente vai ver o que é isso. Eu tenho que dormir porque eu tô ferrado de sono. E galera, se você também tá curtindo essa nossa aventura com o Dama Etucosita, já chega deixando o like e se inscrevendo no canal do Maurício Moura. Para não perder nenhum vídeo, aproveita e clica no sininho agora mesmo. E se você acha que o Dama Etucosita está ficando louco, clica no botão compartilhar e manda esse vídeo pra pelo menos um amigo seu. Vamos logo, Dama Etucosita. Já são quase 9 horas e você ainda não me explicou que história é essa de Godzilla aqui no mundo do GTA V. Vem cá, vamos se afastar um pouco aí que eu não quero que a minha família ouça a nossa discussão. Me conta melhor essa história. Onde você viu o tal do Godzilla aqui? Que? Você tava voando com sua nave nova pelas montanhas e avistou um monstro gigante. Quando você se aproximou dele, era o Godzilla. Não, você tá de brincadeira comigo. Você só pode tá de brincadeira comigo. Como o Godzilla vai tá no GTA V se ninguém nunca viu ele? Agora só você consegue ver o Godzilla. O quê? Você quer me ajudar pra caçar o Godzilla? Galera, o Dama Etucosita realmente enlouqueceu. Se você também acha isso, comenta eu acho, Maurício. Vem, Dama Etucosita, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá na loja do Justice Clayton, pedir desculpa pra ele ir comprar algumas armas e pagar pela destruição que você fez lá. E aí, Justice Clayton, meu grande amigo, fala comigo, tá tudo certo? Então, eu vim te pedir desculpa pelo que o Dama Etucosita acabou fazendo nessa madrugada. Me desculpa mesmo, não vai se repetir. Eu já tive uma conversa com ele e agora eu queria comprar algumas armas porque hoje à noite vai ter uma caçada insana ao Godzilla aqui no GTA V. E eu e o Dama Etucosita que vamos fazer ela. Agora sim nós estamos preparados, Dama Etucosita. Olha o tanto de arma que o Justice Clayton me emprestou. Eu não precisei nem pagar. Isso foi top demais. Entra no carro e vamos sair acelerado lá pra minha casa almoçar. E hoje à noite nós vamos em busca do grande Godzilla. Você que tá assistindo o vídeo, acha que eu e o Dama Etucosita vamos ou não conseguir caçar o Godzilla aqui no GTA V? Comente agora mesmo. Já são 10 horas e 14 minutos, Dama Etucosita. A gente precisa sair agora mesmo pra chegar até o Monte Chilad, onde você disse que viu o grande Godzilla. Nós vamos ir com esse carro amarelo aqui porque como eu não gosto muito dele, ele pode acabar sendo destruído pelo Godzilla e eu não vou ficar nem um pouco mal por isso. Então vamos sair acelerado, só espera aí. Pronto, agora eu já marquei o topo do Monte Chilad e é só a gente seguir o GPS e chegar lá o mais rápido possível. Tomara que dê tudo, tudo muito certo. Eita, já bagacei o carro que atropelei uma pessoa. É, Dama Etucosita, pelo visto nós vamos ter que continuar a nossa bela caminhada a pé. Porque esse mini carro atolou exatamente aqui, ó. Ele não conseguiu subir essa mini rampa aqui, mas a gente não tá muito longe. A gente só vai ter que caminhar um pouco e vai valer a pena se a gente realmente encontrar o incrível Godzilla aqui no GTA V. Vamos logo, Dama Etucosita. Deixa de bobeira, caminha rápido. Olha só a lentidão do Dama Etucosita. Ele tá a uns 50 metros de distância de mim, caminhando bem, bem devagar. E eu já cheguei aqui no topo do Monte Chilad. Agora só basta a gente encontrar o Godzilla e ver se ele realmente é do mal ou se ele é do bem. Se ele for do bem, ele vai ser nosso amigo. E se ele não for do bem, a gente vai ter que dar um jeito nele. Hoje é uma noite muito, muito sinistra, porque tá chovendo pra caramba. E essa chuva é realmente assustadora, porque ela deixa a noite muito, muito mais escura. Pera aí, Dama Etucosita. Não tem Godzilla nenhum aqui. O quê? Você disse que a gente tem que esperar? Caraca, são quase 11 horas da noite. Vamos ficar esperando. Vem, Dama Etucosita. Vamos continuar. Pera aí, o que é isso ali? Eita, tá pegando fogo na nossa cabana, lá onde a gente tava. E olha só o tamanho desse monstro aqui. É realmente o Godzilla. E ele solta meio que um míssel de fogo. Caraca, velho. Ele tá soltando bolas de fogo pela boca. Caramba. Corre, 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 corre. Lascou demais, galera. Eu achei que o Dama Etucosita tava brincando. É realmente o Godzilla. Só que ele tá sendo muito, muito do mal. E tá atirando na gente. Olha só isso daqui, velho. Olha o tamanho desse animal, velho. O bicho é muito, muito grande. Deixa eu atirar aqui no pé dele. Nossa, ele acabou de atirar em mim. Eita, rapaziada. Lascou demais. Eu realmente não sei nem o que fazer. Porque esse Godzilla, ele é muito, muito... Pera aí, o que é isso, velho? Olha o jeito que ele tá. Uou. Dama Etucosita, me ajuda, cara. Atira nele. Pronto. Acertei um tiro. Acertei um. Vamos, Dama Etucosita. Eita, ele derrubou o Dama Etucosita. Levanta, Dama Etucosita. Levanta, levanta. Eu preciso da sua ajuda, mano. Caraca, velho. A gente tá muito lascado. A gente tá muito, muito lascado. Porque o Godzilla realmente existe. Ele é muito, muito do mal. E tá atacando a gente aqui no GTA V. Vamos dar um jeito nele, Dama Etucosita. Olha só. Os mísseis que eu jogo não... Acabam não acontecendo nada com ele, velho. Não acontece absolutamente nada. Ele tá soltando fogo pra caramba. Vem, Dama Etucosita. A gente vai ter que meter o Pera aqui. E vamos ter que bolar uma outra estratégia. Porque assim não tá dando certo. Vem, 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 vem. Vamos tentar se esconder aqui. Olha o tamanho daquele monstro. Vamos lá, Dama Etucosita. A gente precisa acabar com ele agora. Porque, pelo jeito, acabou as munições. Mas, eita, não tá acontecendo nada, velho. Não tá acontecendo absolutamente nada com ele. Eu tô atirando de minigun nesse monstro. E nada acontece com ele. Ele deve ter algum ponto fraco. Só que eu ainda não encontro... O Dama Etucosita nocauteou ele, velho. Acho que o Dama Etucosita conseguiu nocautear ele. Pera aí. Cadê o monstro, velho? Eita. Nós derrubamos ele. De cima do morro. Isso mesmo. Caramba, velho. O Godzilla caiu aqui de cima do Monte Tila. Ele tá aqui embaixo, ó. Vamos lá, Dama Etucosita. A gente precisa dar um jeito nele. Vamos, 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 vamos. Boa, Dama Etucosita. Isso aí. Tamo conseguindo. O monstro tá caindo, galera. O monstro tá... Eita. Eu também tô caindo. Eita. Rapaziada, lascou demais. Eu também tô caindo. Nossa, velho. Galera, nós já descemos a montanha atrás do monstro. Mas ele tá muito, muito estranho. Olha só o jeito desse monstro aqui. Eu realmente não sei o que tá acontecendo com ele. Mas pelo visto, ele não tá muito bem. Caraca. Olha só, velho. Parece que ele tá teleportando pra algum outro local. Eu realmente não sei o que aconteceu. Mas ele tá muito, muito estranho. Mas bom. Já que ele tá deitado. E eu e o Dama Etucosita estamos de pé. Eu diria que... Peraí. O monstro acabou de sumir, velho. Eu realmente não sei pra onde ele foi. Mas eu acredito que eu e o Dama Etucosita conseguimos caçar o Godzilla aqui no GTA V. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa o like. Se inscreva no canal do Maurício Moura agora mesmo. E clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Eita, a polícia já tá atrás da gente. Eita, a polícia já tá atrás da gente.